Música Olá galera, está começando mais um Dicas de Pescas, o seu canal da pesca esportiva E hoje eu vou dar uma dica muito legal para vocês que é sobre como você guardar a sua isca artificial com segurança A gente tem mania de guardar nas nossas caixas e às vezes deixar ela solta, fica ruim de tirar Porque uma garaté enrosca na outra e também a hora de pegar a gente pode também se machucar E acabar com a nossa pescaria, certo? Então eu vou mostrar uma dica bem básica mesmo para vocês Que o pessoal tem usado, eu uso assim que eu acho muito mais prático, tá gente? Você pode usar o elástico, você pode comprar também aqueles encaixes que vendem para colocar nas garateias Mas eu acho mais difícil também e um pouco mais complicado de mexer Eu uso, vocês vão saber, esses fechos para embalagens Esses fechos aqui para embalagens, tá? Que você encontra aí em loja de artigo de festas e tal E é o que eu uso, é o que eu tenho colocado nas minhas caixas aqui Tá? Todas as minhas iscas são todas amarradas Com esse fecho Tá? Então eu vou pegar aqui uma isca minha Essa aqui é a Tide Pencil Tá? Ela foi desenvolvida para o Brasil É uma isca japonesa, importada pela Superfishing Tá? Os contatos aí se você quiser adquirir essa isca Você encontra logo abaixo na descrição do vídeo Os links que é onde você pode entrar e comprar Tá? É, tem um aviso aí para os lojistas aí Para poderem ter aí seus É... seus produtos Então você vai pegar com o seu fecho aqui, ó Vai pegar a garateia superior, né? A do meio você põe para baixo A de baixo você põe para cima E ela vai ficar assim Tá? Ficando assim você passa o fecho entre as garateias Tá? Se dá para pegar bem Tá? Entre as garateias E simplesmente dá uma volta Pronto A sua isca está presa Tá? Não vai arranhar Você quando pegar na sua caixa Ela não vai estar presa com outra E vai ficar muito mais prático Vai ficar sempre guardadinha, bonitinha É bem prático, é bem barato Isso custa muito micharia, gente É centavos E não custa nada você ter aí e guardar para você E vai ficar muito bem que não vai estragar a sua isca Ok? Então, essa é a dica de hoje Como guardar a sua isca com segurança Um abraço a todos Um abraço a todos Não se esqueça de se inscrever no canal Comenta, gente Se tiver alguma dica Pedir alguma dica Pode deixar no comentário Ou mandar um e-mail para mim É rivaldoribas.com.br Você pode mandar para mim lá Que eu já pego e já Se eu tiver pronto Eu já mando para você Ou se eu não tiver Eu já aproveito para gravar Ok? Curta a nossa página no Facebook Dicas de pescas Dê uma olhadinha aí No nosso site Rivaldoribas.blogspot.com.br Tá? E é isso aí, gente Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri